Futebol no mais alto nível. Vamos conhecer uma das seleções finalistas da Eurocopa 2024. Hoje, semifinal, Euro 2024. E Brasil, chegou o dia. Semifinal da Euro 2024, tá bom pra você, eu quero mais. Vamos conhecer uma das seleções finalistas. Aqui só tem cachorro grande. Não tem ninguém fazendo hora extra, ninguém de bobeira. A EA Sports conta tudo pra vocês. Comigo, Gustavo Villani. E ao meu lado, Caio Ribeiro. Espanha contra Portugal. Villani, depois de chegar tão longe na Euro 2024, a última coisa que essas seleções querem é ficar de fora da final. Então... Boa chance pro gol. A zaga bloqueia. Segue o lance. Gol! Fácil, fácil, com o gol escancarado. Olha isso de novo, Caio. Fácil, fácil. Não tinha como perder essa. Aí facilitou, né? O gol completamente escancarado. Não tinha como perder. Portugal dá a saída. Tá perdendo o jogo. Quer a reação. Bola cortada. A Espanha fica sem ela. Bruno Fernandes recupera bem a posse da bola. Tem espaço. Pode avançar na ponta. Bola cruzada pro Cristiano Ronaldo. Aqui tem goleiro. Bela defesa. Bernardo Silva parte no meio. Tá na área. Pra fora. Meu Deus. Que bicicleta foi essa, Caioba? É, foi feia. Podia muito bem ter tentado alguma jogada mais simples. A Espanha entrega de volta a posse da bola. Arriscou, bateu. Atento no lance. Faz a defesa. Cobra. Atenção. Na área. Na trave. E tem jogo. Cortou. Pressão no ataque. Pra fazer. Pega o goleiro. Bota a ordem na casa. O gol podia muito bem ter saído, Vilani. E eles teriam ficado com uma folga de dois gols no placar, se não fosse pela trave. Lateral pra Espanha. O cruzamento vem de graça. A defesa agradece. Sai numa boa. Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo. Penalte. Arbitragem marca. Coloca na marca fatal. Que chance pra empatar. E ele ainda sai no lucro porque não vem cartão. O juiz aliviou nessa. Mas o lance era claro. Pênalti indiscutível. É agora, pai. Quero ver. Cristiano Ronaldo. Gol. Pegou bem. Converte o pênalti. Olha só no replay. Aí a Esportes mostra pra você. A tecnologia aponta. A bola passou inteira a linha. Assim é gol, Caio. Passou sim. Ainda bem que a gente pode contar com esse auxílio tecnológico. Um a um no placar. Jogo aberto. Laporte. Tome pressão. Corta o passe. Segue no ataque. Será que o árbitro vai expulsar? Ele era o último homem. E o árbitro mostra o vermelho. Foi bem o árbitro. A chance de gol era clara. E era o último homem. Tiro de meta marcado. Saiu pela linha de fundo. Tiro de meta marcado. Um grande jogo que tivemos na Copa do Mundo de 2018. Foi entre Portugal e Espanha. Um... Pra desempatar. Atenção. Pega o goleiro. Boa defesa. Palinha. Lei da vantagem. Segue Portugal. Grande desarme. Pra acabar com o ataque. Pedri. Vai chegando a Espanha. Buscando a jogada no ataque. O ataque era bom. Ele esperta. É a chance. Pra ficar à frente. Gol! Pra passar à frente. Isso aqui é semifinal. É decisão. Gol! Pressionaram a saída de bola. Roubaram e meteram no fundo do gol. Quando se marca adiantado e rouba a bola, você já está do lado do gol. Mandaram bem dessa vez. De olho no placar. Dois a um. Um... Recebe Pedri. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Cristiano Ronaldo. Que passe. Defendeu. A bola está viva. Gol! Ele tem o perfume que a bola gosta. O goleiro pegou. Linda defesa. Mas ele guardou na sequência. A batida cruzada foi firme. Acabou rebatida. E na segunda bola, aí não teve jeito. É caixa. A marcação bobeou. Vilani, olha a cara que o técnico fez com esse gol de empate. Nem podia ser diferente. Não está nada satisfeito. Quanto equilíbrio. Tudo igual novamente. Laporte. Fabián. Não. Chega o passe da Espanha. Bruno Fernandes. Em profundidade. Entra a defesa. Boa presença no campo de defesa. João Palinha tem a bola. Sem falta. Retoma a posse de bola dentro da área. Corajoso. O quarto árbitro indica mais dois minutos. É agora. Para fazer. Isola. Tira bem dali. Está aí o apito final para passar a régua no primeiro tempo. Intervalo de jogo. A pita o árbitro. A bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora para o jogo. O zagueiro está sem pai nem mãe. Fabián Ruiz com a bola. Bom corte do Laporte. Ih, rapaz. Olha o goleiro sozinho. Está complicado. Olha só. A ponta está aberta. A Espanha pode avançar ali. Pedri com a bola. É para passar a frente. Defendeu. Para evitar o segundo gol, Caioba. Aqui não. E não deve ter sido o último capítulo dessa história. Está bonito esse duelo. Afasta. Tira dali. Opa. Valeu a intenção. Arriscou o voleio, mas isolou. Sem perigo. Sem perigo e sem direção. Mas pelo menos não teve medo de tentar. Lá vem a Espanha. Puxando o ataque. Sem medo. A marcação come poeira. Arriscou direto. Que pena. Não entra. Eu vi essa bola lá dentro. Tirou demais do goleiro. Vilani. Vilani. Que jogo bom de assistir, hein? Dá para ver que está todo mundo correndo atrás do desempate. E a estatística de chutes a gol só reflete exatamente isso. Não quis saber. Isolou. Na moral, na boa. Tira. Sem falta. Jogo parado. Arbitragem da falta para Portugal. Recuperação da bola. Eles têm a posse. Borata. O jogo está parado. A bola é da Espanha. Tem falta. Vai conduzindo e tem opção. Pedri. Defesa. Segura. Vai bem o goleiro. O jogo está parado. Subiu a placa. Bateu. Vem o escanteio na área. O contra-ataque está desenhado. Olha só. Desarma. Só na bola. Falta. Falta. Perigosa. Dá até para mandar para o gol. 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 Direto para o gol. Pega. Falta o goleiro. Seguro. Sem rebote. Erra na saída de bola. Rodri. Retoma uma posse. Passe para o Morata. Só fazer e ficar com o chicote na mão. Pega o goleiro. Falta marcada. É para Portugal. com liberdade. Pode armar pela lateral. Para fazer. Defende o goleiro. Finalzinho de jogo. Escanteio para a Espanha. Correndo atrás da vitória. Decidiram usar o banco. Tem substituição vindo aí. Morata. Ele foi no limite. Tirou de baixo do travessão. Lá no canto alto à esquerda. Você observa. Faltam 10 minutos para acabar o jogo. Último ataque. Último respiro. Eles descem para tentar a vitória. É pênalti. Pode colocar na marca fatal. É para passar à frente. Tem que fazer. O árbitro se aproxima. E mostra o amarelo. Falta para cartão. Dentro da área. Pênalti discutível. É agora, pai. Quero ver. Cristiano Ronaldo. Para fora. Bate por cima. O pênalti isolou. Tentou bater alto. Mas a bola subiu demais. É o tipo de risco que você assume nesse tipo de cobrança. Recupera a bola ainda no campo. Recebeu a bola enfiada. O goleiro defende. Olha a sobra. Trava o chute. Não afasta. Rubem Neves. Pega o goleiro. Boa defesa. Rubem Neves. Carimba defesa. Vai para a Zubmendi. Últimos instantes da partida. Ela vem em Portugal. Para sair do empate. Gol! Para desempatar o jogo. A caminho da final. Falta pouco. Um espetáculo de gol para decidir o jogo. A vitória está nas mãos. Caiu! Já está nos acréscimos, Vilani. Agora é só jogar sério para segurar esse placar. Não perca a conta. 3 a 2 no placar. Sobe a placa. 3 minutos mais. É pênalti. Pênalti para empatar e fechar o placar do jogo. Foram lá. Fizeram a parte deles. Estavam ganhando o jogo. E agora vão entregar o ouro numa bobeada. Vale o empate. Atenção. Partiu. Para fora. Tiro de meta. Tiro de meta. A perna pesada já não obedece mais. Falta um minutinho. Bola bem enfiada. Chance. Gol! Heróico da sobrevivência. Está tudo igual na semifinal. No replay, um show de habilidade. Ele ignorou completamente a marcação. E aí escolheu a força e se deu bem. Pegou muito bem na bola e guardou. Gol de quem não se intimida quando está cara a cara. Termina o jogo empatado. Pode me trazer o tubo. Nós vamos para a prorrogação. Quem tem garrafa vazia para vender, rola a bola, começa a prorrogação. Muito mais do que a parte técnica ou tática, é coração nessa prorrogação, Vilani. Faz o corte para dentro. Parou, parou. Impedimento marcado. Parece um cone na área, Caioba. Banheiraça. Não dá nem para reclamar. Vamos se movimentar um pouco, né, turma? Chega para cortar o passe. Toque no Merino. Que lance. É para fazer. Gol. Para passar a frente na semifinal. De novo no replay, que golaço. Meteu uma cavadinha de muito perto. Tem que ter muita frieza para arriscar, viu, Guga? Que jogo é esse? 4x3. Que espetáculo! Lei da vantagem, segue Portugal. João Félix. Defendeu. Atenção, olha a sobra. Desarma. Boa chance. Atenção. Vai conduzindo para o ataque. Bote preciso sem pênalti. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Não deu em nada. A bola fica com a defesa. Nico Williams. Para o gol, bateu. Bem tranquilo para a defesa. Rafael Leão. Termina o primeiro tempo da prorrogação. Apita o árbitro. Tem 15 minutos finais. Segundo tempo da prorrogação. Apita o árbitro. A bola rola. Vamos nessa. Agora tem que tirar fôlego da onde já não tem mais. Sozinho. Se atrapalha sozinho, a natureza cuida. Levou a melhor. Corta o passe. Mata o ataque. Ele passa que passa. Leva a melhor. Pega o goleiro. Seguro no lance. E recuperou no ataque. Vão descendo. Chance de contra-ataque. Dá um bico no contra-ataque que parecia bom. Recuperação da posse. É da defesa. Falta marcada. É para Portugal. Reta final de jogo. Vem Portugal para tentar um empate no ataque. Que corte. Mata a jogada na área. Errou a chegada. É falta. E ele já tem cartão amarelo. O árbitro mostra o segundo amarelo. O jogador vai ser expulso. Vilani, o cara que está pendurado tem que ter mais atenção no jogo. Um deslize e acontece isso aí. É um bananão? É um bananão. Ela vai embora pela linha de fundo. É só tiro de meta. O quarto árbitro está levantando a placa. Teremos alteração. Tempo estourando. O árbitro pede mais um minuto para a bola rolar. Acabou. Festa na Espanha que volta a se classificar para uma decisão para uma grande final de Euro 2024 desta vez. Semifinal disputada, Vilani. Os dois times lutaram até o último minuto da prorrogação por essa vaga na final. E aí é no detalhe mesmo. Passa quem erra menos. E consegue aproveitar melhor as chances. Passa quem erra menos. Obrigado.